Que bazar, o seu conceito de bazar vai mudar em São Paulo, tá todo mundo falando do que bazar, por que Marcelo? Porque aqui você tem todo o conforto de um shopping com oportunidade de bazar, é 70 até 70% de desconto, as melhores marcas nacionais e internacionais, tem que aproveitar, é pouco tempo, é oportunidade mesmo. Aquela oportunidade que você tava esperando, tá? Preços de bazar, com um que a mais que é o que bazar, porque você tem um espaço aqui de mais de 8 mil metros quadrados com ar condicionado, que tá uma delícia, diga-se, de passagem. Estacionamento coberto pro seu carro, tem aqui vários lugares pra você fazer uma boquinha, fazer um lanche, comer um crepe, comer um lanchinho, tomar um café, também você fica à vontade. Se você vier com criança pequena, tem o carrinho pra levar o bebê, certo, Marcelo? Tem carrinho pra beber, tem segurança, tem tudo que você espera de um shopping, até as marcas que estão no shopping, mas com desconto que não tem no shopping. De até 70%? Até 70% só tem aqui. Com pagamento facilitado, além disso? Você vem aqui, paga no cartão, paga em duas, três, quatro vezes, é entrar na loja, negociar e sair de sacola cheia. Você entendeu? Marcas nacionais e internacionais, descontos de até 70%. E ainda quem vem e compra o ingresso tá ajudando aqui a campanha... Do câncer de mama. Do câncer de mama. Do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, veio pra cá, tá ajudando. Tá bom? Então vem pra cá, vem conversar com eles, ó. www.quibazar.com.br, se você já entra na internet, já começa a ver um pouquinho do que tem aqui, mas você tem que vir e aproveitar. ITM Expo, Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo, 555, é Maricinal Pinheiros, junto ao CEA GESP, quando você passa no Cebolão, que você vê aquele castelinho, é aqui, não é isso? É aqui. Do meio-dia até as... 10 da noite. Todos os dias? Todo dia. Que bazar. Bazar com o que a mais? Vem.